Quando chegou 14 anos eu tive que parar de estudar. Parei de estudar com 14 anos porque não dava pra conciliar estudo, porque meu pai chegou na época e disse, ó... Mas e se você foi pressionado a fazer isso? Não, não. A gente tinha que se virar. De alguma maneira? Era a única maneira que tinha, pô. Não tinha outra coisa. Seis meses mesmo, fechadinho. Perdemos tudo, e a gente tinha uma casa bonita, sobral, tudo. Tivemos que vender tudo pra tentar, pelo menos, cumprir com o que tava parcialmente em dívidas. Acho que na época não conseguiu cumprir tudo. A casa era alugada ou era de vocês, Heldi? Era nossa. Essa casa era nossa, mas ele vendeu um andil bajara que ele tinha... Meu pai, quando casou com minha mãe, comprou uma casinha em um bajara e vendeu pra investir lá. Sim. Né? Cara, aí... Quando a gente quebrou mesmo, que apartou, que aí... Não tinha mais pra onde correr. A gente não tinha mais crédito. Não tinha mais pra... Assim, de correria pra onde ir. Aí a gente foi morar... A gente alugou uma casinha. Os amigos? Todos sumiram. Todos foram embora. Não, aí você vira leproso. Quando você perde o poder do dinheiro ou o poder do relacionamento... E o crédito? As pessoas te... Te expurgam. Descartam, né? Só fica perto quem te ama. Descartam, né? Completamente. Aí, a gente foi morar na casinha. E aí fui nessa época, com 14 anos que eu saí do trabalho. Eu saí do colégio. E eu não... Eu sabia dirigir, porque eu aprendi a dirigir, vendo meu pai dirigir. Isso com quantos anos? Eu aprendi a dirigir com 12. 12 anos? 12 anos. Eu já roubava o carro do meu pai pra ir passear. De madrugada, minha irmã ia pra... Você não acometeu infração? Meia irmã ia pra faculdade. Meu pai tinha dado um Del Rey pra ele. Pra ela. Eu tinha a segunda chave. Como eu era... Era namorador na infância? Nada. Eu sei de, hein? Gordinho, mas era namorador todo. E aí, minha irmã tinha um Del Rey. Na hora que ela entrava na faculdade, eu pegava a chave do carro, a reserva e... Era pra casa das meninas. Coisa nenhuma. Raiando. Não tinha dinheiro pra nada. E aí, sobrou uma Belina 82. Muito bem. Enquanto sobrou uma Belina 82, eu fui aprender a fazer pão, bolo. E aí, ajudava o padeiro pra fazer os pães. Então, a gente começava... Ainda em Marco, eu não era tão forte fazendo pão, assim. Mas eu ajudava já. Já via como é que era. Fazia a massa do bolo. E se você acordava a que horas? Eu acordo às três da manhã. Tem mais de 27 anos.